Pessoal, tudo bem? João Rampdor no PEC UEMS, o canal da UEMS para quem gosta de quadrinhos e pesquisa acadêmica. Pessoal, beleza? É bom estar de volta aqui no canal do NUPEC. E hoje para falar do lançamento que vai acontecer agora dia 8, sábado, lá na Banca Modular, que é o novo primeiro volume do Homem Grilo. Essa edição aqui que traz o reboot do Homem Grilo, reapresentando os personagens, reunindo as tirinhas de 2021 até mais ou menos metade de 2022, que foi quando eu consegui começar a trabalhar com o Cadu. Essa publicação, ela ganhou um edital lá em Osasco, então por isso que ela foi possível de ser impressa. E além disso, a gente fez uma campanha no Catarse, que foi muito bem sucedida. E aí nós adicionamos uma história extra inédita aqui, escrita pelo nosso editor, o Daniel Esteves, que é da Zapata Edições. Então é uma edição coloridona, uma edição grande também, que tem essas histórias curtas aí do universo Homem Grilo. E essa aqui é a historinha inédita, que só tem aqui. Enfim, ele foi lançado lá no FIC, esse ano, no Festival Internacional de Padrinhos, teve uma boa saída, principalmente com o pessoal mais jovem, crianças ali, adolescentes. Porque como é uma publicação de humor, ela atrai público livre, qualquer pessoa pode ler e tal, então é bem bacana e ficou muito linda. Jair, junto com esse lançamento, você vai estar agora apresentando aqui em Campo Grande, com esse lançamento fiz, tem o Churrasco na Laje também, é isso? Isso. Tem uma outra campanha que eu tive presente, que é esse quadrinho aqui, o caso do Churrasco na Laje, que é escrito pelo Pacho Urbano, um roteirista lá do Rio de Janeiro. Ele me convidou para fazer esse quadrinho para a gente lançar no FIC também, a gente esteve lá junto, dividindo mesa. E eu trouxe algumas edições para fazer um lançamento aqui em Campo Grande, então eu juntei o Homem Grilo e o caso do Churrasco na Laje, e vou fazer esse lançamento agora, sábado, dia 8, lá na Banca Modular. Para quem não conhece, é a banca ali na frente do Marrakech, na rua Antônio Maria Coelho. A partir das 3 horas, vou estar lá, é só chegar para a gente bater um papo. Se você apoiou o Homem Grilo no Catarse para retirar no lançamento aqui em Campo Grande, essa é a hora de ir lá buscar, você pode pegar comigo. E você que não teve oportunidade, não conseguiu, pode ir lá pegar a sua também, vão ter esses dois lançamentos, mas eu vou também estar disponibilizando o Space Sheet lá, e um pacote com tudo isso promocional. O Churrasco na Laje, esse lançamento, a história é limitada a uma edição só. Como que foi o projeto? Você já conheceu o roteirista? Bom, o Pasha, a gente se conheceu na Guará, nós trabalhamos no Amanac Guará, ele escrevia uma tirinha que vinha no final, que era o Troca de Turno. E era também uma tirinha de humor, meio que colocando as histórias do Amanac Guará como se elas fossem produções audiovisuais. E essa tirinha era como se fosse um intervalo ali, entre uma produção e outra, os bastidores. Ele me convidou pra fazer o Churrasco na Laje por causa de Space Sheet, que ele gostou bastante do meu desenho, gostou da minha narrativa, e aí me chamou pra fazer esse projeto, que é uma edição, sim, única, e é uma história de sobrenatural, que acontece enquanto tá tendo uma inauguração de uma laje, tá tendo um churrasco, e aí acontece um evento ali sobrenatural que as pessoas precisam lidar. E aí você teve esse projeto, então não fique dessa vez com sua própria mesa, né, que antes você foi, tava junto da Guará, agora você foi dessa vez e visitou, você teve sua própria mesa junto com o roteirista do Churrasco. Isso, foi, a gente, o Pacha passou com a mesa lá, né, ele tava com a mesa inteira, né, só pra ele, só que como eu não passei na minha inscrição, a gente pediu pra dividir mesa, e daí eles fizeram uma reavaliação lá, né, do meu portfólio, e aí passou pra gente ir junto, né. Então a gente fez o lançamento também, foi a minha segunda experiência no FIC, né, vou mostrar um pouquinho aqui, que eu já tinha ido em 2022, mas apenas como público, e fiquei lá no estande da Guará, porque a gente tinha trabalhado juntos, e dessa vez foi uma experiência completa, né, participar do evento, expondo, vendendo seu trabalho, apresentando pra novas pessoas, né, ainda mais um público que é majoritariamente lá de Belo Horizonte, foi bem interessante, assim, essa receptividade, né, e com dois lançamentos, se a gente até considerar a Space City como um lançamento lá também. Caramba, que legal, né, e aí, uma das coisas interessantes do FIC é a troca de experiência com os outros artistas, né, pra dar um lançamento no mercado, é isso? Com certeza, assim, eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia, né, mas aí você acaba conhecendo ali os seus vizinhos de mesa, né, quem também tá do lado, troca quadrinho, né, acaba comprando um do outro também, e o legal é que, assim, vai gente do Brasil inteiro, né, Então, não fica só nichado a um lugar, você consegue ter essa visibilidade de quanto o quadrinho tá sendo produzido no Brasil, e da variedade, né, também, de títulos e de temáticas ali por quadrinho. Isso, da sua experiência, das outras que você fez, que você foi, do tempo que você tá nos quadrinhos, tá saindo um lançamento bacana? Você acha que tem uma melhora de qualidade gráfica, de roteiro? Tá mudando? Olha, eu acho que você pode falar. Com certeza, eu acho que uma melhora de qualidade gráfica dos materiais, tá rolando, assim, e acho que dá a pluralidade das temáticas, né, então você tem quadrinho pra todos os públicos, com muitos temas variados, Seja ação, aventura, terror, slice of life, né, não importa, tem de tudo, e eu acho que isso é importante, porque você consegue agradar o público, ainda mais tratando de um evento que é gratuito, né, pra entrar, Qualquer pessoa pode ir, e você pode trazer, né, pessoas que às vezes não estão habituados a ler quadrinhos e tal, a conhecer os títulos, a conhecer novas histórias, dá pra ver bem isso lá, E também dá pra ver, às vezes, sei lá, o adulto que foi levar, né, o filho, filha, sobrinho, pra passear, dá um rolê e acaba saindo ali com um monte de quadrinhos. Pouco positivo desse, da FIC, por exemplo, como artista, o que você acha, assim, né, porque o público, o bacana é que o público conhece o seu autor, o seu desenhista, eles vão, né, pro artista em si, O que que é mais interessante a gente estar nesse contato direto com o público? Olha, primeiro, é você, acho que apresentar, às vezes, o trabalho, né, porque mesmo artistas mais conhecidos, quadrinistas que estão aí já há mais tempo na cena, Ou estão com um certo destaque, sempre vai estar chegando, às vezes, num público que ele ainda não chegou, né, Então, isso é muito legal, é você poder apresentar esses quadrinhos e tal pra uma série de pessoas. Assim como sempre vai ter a galera que tá esperando o FIC pra ir, né, tá esperando, às vezes, pra conhecer quadrinistas novos, Ou pra realmente comprar quadrinhos que já viu na internet, né, lá mesmo, assim, algumas pessoas foram retirar, né, o caso do churrasco na laje, O Homem Grilo, que tinham, tinham apoiado no Catarse, né, outras pessoas foram, né, até a minha mesa, por exemplo, Pra pegar os meus trabalhos que ainda não tinham tido a oportunidade também de comprar. Então, isso é muito interessante e colher também o retorno dessas pessoas. Um exemplo que eu trago aqui, que foi muito, muito interessante, foi uma mãe lá com um filho pequeno, assim, uns oito anos, Eles compraram o Homem Grilo, acho que na quinta-feira, e aí no domingo eles voltaram lá e levaram o Space Sheet, Porque tinham gostado bastante, estavam lendo todo dia, e aí foram levar mais um trabalho. Então, isso é muito, muito interessante e, querendo ou não, né, assim, aquece o coração, né, Pra gente querer produzir mais. É gratificante, com certeza. Que bacana, cara, que experiência legal, hein, vale bastante a pena. Show de bola. Fred, então, que dia que você vai estar lá, apresentando os seus trabalhos? É, banca modular, agora dia oito, no sábado, né, oito de junho. A partir das três horas, eu já vou estar lá, né, aí lá fica mais ou menos até as seis, né, a banca fecha. Então, dá pra passar lá, dá pra, às vezes, retirar se você apoia no Catarse, ou pra comprar, acabar levando, né, Se você tem interesse e não participou, né, das campanhas. E também bater um papo ali, trocar uma ideia, né, também vai ser bem bacana. É bom pra quem quer começar a produzir, ou falar um pouco sobre a produção, O artista tá lá, a produção dele, o produto dele final, isso é muito legal. Fred, eu quero agradecer novamente sua participação aqui, né, Muito mais sucesso pra você. Valeu, eu que agradeço. E espero que seja um evento muito bacana no sábado lá. Vamos ver se a gente vai marcar presença lá contigo, ok? Opa, só aparecer, tamo lá. Um abraço aí, então. Pessoal, não se esqueça, vamos se inscrever ali, Compartilhe os vídeos, que ajudam bastante o canal. Até a próxima. Até mais, Fred. Falou, obrigado, João. Até mais. Tchau, 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 tchau.